Em saudade do Iguaçu, um homem foi enviado para a cadeia no domingo à noite em cumprimento ao mandado de prisão. Gilmar Sutil estava na condição de foragido e foi abordado por policiais militares durante patrulhamento pelo interior do município quando dirigia um gol pela linha Biguá. Assim que o sistema apontou a irregularidade, o homem foi submetido à voz de prisão e foi encaminhado à quinta SDP. No mesmo dia, a polícia ambiental já havia autuado quatro pessoas que caçavam no interior de Clevelândia. Eles foram flagrados com duas pistolas calibre 12, uma calibre 22, um revólver calibre 38 e munições de vários calibres, inclusive de fuzil 7.62. Também foram apreendidas uma casca de tatu, um tatu congelado e duas patas de veado poca na casa dos suspeitos, o que configura a caça predatória. Todos os envolvidos foram levados à delegacia de Pato Branco para responder pelo crime. Para o mesmo local, foi enviado um homem de 29 anos flagrado por militares da Rotam, em São Jorge do Oeste. Ele estava ao volante de um gol que foi abordado em uma operação e no interior do carro foi encontrada uma pistola calibre 380. A arma da marca Taurus possuía o registro de furto e, diante das circunstâncias, o homem acabou preso. A arma da marca Taurus possuía o registro de furto e, diante das circunstâncias, o homem acabou preso.